Oi, muito bom dia, boa tarde gente, tudo bem com todo mundo, graças a Deus está bem, estou feliz de conseguir realizar mais um sonho, dia 9, na segunda-feira, a ótica Dalim, uma ótica visão me ligou para mim ir lá, eu fui lá e ganhei um óbvio e a consulta de vista, é esse aqui, o óbvio valou de R$ 1.400 a vista e a consulta de R$ 99,90, R$ 100,00, R$ 1.500 que ela pagou em todo esse procedimento, Fiquei feliz, consegui realizar um sonho, está faltando só dois, a minha casa e meus dentes, uma hora sei que Deus vai ajudar, que eu vou conseguir, alguém vai fazer o mesmo que a Dalim, a ótica visão, fábrica de ótico e me ajudou, me fez essa boa ação, agradeço a Deus, obrigado a todos, Deus, que Deus abençoe, mandar para toda a galera do Flamengo, ok? Muito obrigado.